E aí, Brito Júnior? Tá na linha, não tá na linha? Oi, Júnior, tudo bem? Tá na linha? Oi, Brito, boa tarde. Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo, tá me ouvindo bem? Tô, tô te ouvindo bem. O meu som tá chegando aí pra você? Tá chegando perfeito, diga. Que maravilha. É um prazer estar falando aí com vocês. E eu vi que ontem eu assisti pela internet, porque algumas pessoas pelas redes sociais me falaram que vocês tinham comentado alguma coisa a meu respeito. Sim. E vocês mostraram aí uns posts que eu fiz, como esse que tá no ar agora, dizendo como se aquilo tivesse relação com um programa de TV que eu fiz. E eu quero só deixar claro que os posts eram e são, porque eu continuo colocando, para promover o meu canal no YouTube, que estreou no dia de hoje. Certo, já estreou então. Eu Brito Júnior TV no YouTube. Aliás, convoco vocês aí e todo mundo que estiver assistindo pra ir lá o meu canal. Eu já deixei a emissora já faz mais de dois anos. E eu venho me dedicando às redes sociais e à internet. Esse tem sido o meu trabalho. Eu percebi também, Sônia, que ontem o Felipe me chamou aí de algumas coisas. Eu queria dizer a você, Felipe, que falso foi o dia em que eu te elogiei numa reunião de pauta lá, do extinto programa da tarde, e todas as pessoas presentes na reunião riram de mim, porque você tinha acabado de dar uma notícia errada sobre o cantor Belo. Mas eu acreditei em você, porque você era naquele momento colunista do programa. No outro dia, você acabou sendo demitido da Record por causa daquele erro que você cometeu. E eu nunca disse pra você, ou pra quem quer que seja, que você é falso por ter cometido um grave erro. Então, assim, vamos colocar as coisas no lugar certo, porque eu não estou em guerra com ninguém. Eu estou fazendo um novo trabalho, Brito Júnior TV é ali. Não precisa gostar de mim, não precisa puxar meu saco, é só me respeitar. Somente isso que eu desejo. E quero desejar a vocês também aí do programa sucesso. Agradeço por terem sido profissionais o suficiente pra me dar o direito de responder ao que vocês colocaram ontem. É esse post que está aí, ó. Em breve você vai saber toda a verdade. Quando eu digo em breve você vai saber toda a verdade, entre outros postos que eu fiz, eu estou me referindo à verdade contra as fake news. Porque o meu canal é um canal de informação e de opinião. Então, ali eu falo das notícias, dou a minha visão sobre o noticiário, faço uma tradução daquilo que está sendo noticiado nos canais, em todos os lugares, sobre todos os assuntos. Então, é isso que eu falo quando digo que eu quero dizer toda a verdade. Não tem nada a ver com verdade de passado. Aliás, sobre Fazenda, eu já disse todas as verdades que eu devia dizer na época em que eu decidi sair e comuniquei à Record que sairia. Quando a Record, inclusive, tinha extinto o programa da tarde e eu fiquei muito chateado com aquilo e eu disse, olha, vocês vão extinguir o programa da tarde, então eu não quero mais fazer a Fazenda também. E assim foi feito. Permaneci mais alguns meses lá na Record para resolver essas questões. Aí eles convidaram, se não me engano, foi o Roberto Justos na época. Ele fez, não deu muito certo. Veio o Marcos Mion, que está fazendo um trabalho lindo. Eu gosto muito. Acho que a Fazenda tem mais a ver com o Marcos Mion do que comigo. E aí eu fui buscar os meus caminhos, porque todos nós temos o direito de buscar o melhor caminho profissional. E eu encontrei esse caminho, que é a rede social, que é a internet. Então, mais uma vez, aproveito para convocar todo mundo. Aí lá no meu canal, Brito Júlio Ortev, entrou no ar hoje às 10 horas da manhã. Então, tem muita chamada, tem muita frase, tem muito vídeo, muita opinião, tudo muito bem feito, muito bem editado. E é sobre isso que eu estou falando nesse post que vocês colocaram no ar aí. A foto não é muito bonita, porque, afinal de contas, eu também não ajudo muito. Não, eu sou tão bonito assim, mais ou menos. Deixa eu falar uma coisa agora, Brito. Diga. Você falou que a gente deu direito de resposta, mas a gente sequer estava sabendo que você ia para cima do Felipe Campos, do nosso companheiro aqui de trabalho. Eu não acho isso justo, eu não acho isso certo. Porque se você falasse, eu quero responder a uma coisa que o Felipe Campos falou no programa, é um direito seu, é uma coisa que o Felipe nunca negou a ninguém, um direito de resposta. Ele trabalha em cima dos princípios básicos do jornalismo e seria muito mais fácil do que isso agora. Legal o seu canal, boa sorte para você. Ontem nós falamos realmente sobre você. A gente só gostaria de que você tivesse sido mais transparente com a gente. Não, não, não. Então, não adianta se agradecer um direito de resposta. Vocês aí no programa é que não são transparentes, porque vocês colocam informações no ar e vocês não ligam para mim para saber se é verdade. Você é falso sim, você é falso sim, você é falso, você é falso, você é falso. Você falou em primeiro lugar, eu nunca fui demitido da Rede Record de televisão. Calma, Felipe. Eu não quis ficar na Rede Record. A parte que está falando aí, o péssimo profissional foi demitido da Rede Record. Você não vai ficar no ar falando contra a nossa equipe, Brito. Sinto muito. Você é falso sim, você é falso, porque a informação que eu tive... Desculpa, Sônia Abrão. A informação que eu tive não foi essa. A informação que eu tive foi ele, mas junto com o produtor do programa, que puxaram o meu tapete no programa da tarde. Foi essa a atitude do Brito Júnior. Você é falso sim. Porque quando eu fui editor das Chiques e Famosos, eu quis colocar e fiz uma matéria com você de três páginas, Brito Júnior. Você é falso sim. Por isso que nenhuma emissora te respeita e por isso que você não está no ar. Você sempre tripudiou e puxou o tapete dos seus colegas de trabalho. E você sabe exatamente do que eu estou falando. E você é falso. E eu estou falando que você é falso, porque você ajuda dessa forma comigo. Porque a informação que chegou para mim foi que você, junto com o produtor, você puxou o meu tapete e foi pedir a minha cabeça na diretoria artística da Rede Record de Televisão. Olha, o Brito continua aí na linha porque a gente não caça a palavra de ninguém, Brito. Eu só queria que você tivesse realmente sido mais transparente com a gente. Mas você entrou, já disse. O Felipe respondeu porque é um direito dele também. Já fez a propaganda do seu canal. Espero que você seja muito bem sucedido nele. Mesmo porque o nosso programa não gosta desse tipo de coisa. Um clima pesado, uma discussão, não faz parte do nosso A Tarde é Sua. Eu lamento profundamente por essa atitude. Caiu mesmo? Agora foi ele que desligou o problema dele. A gente não caçou a palavra de ninguém. Bom, e agora? Dá para continuar? Quer falar? Não, eu só achei muito estranha essa fala do Brito. Porque sempre que eu encontrava, depois a gente trabalhou junto lá no programa da tarde. E depois vim aqui para a Rede TV e vira e mexe eu fazia algumas matérias com ele sobre a fazenda, aquela coisa toda. E ele falava que justamente a sogra dele assistiu o programa todos os dias. Então eu fico só pensando. Quem é que assiste um programa que não tem credibilidade, né? Pois é. Do jeito que ele falou? Sim, não é... Sabe, a gente já teve episódios que não foram nada agradáveis com o Brito. Liga, pede para falar de novo com a gente. A gente está sempre de coração aberto. Vamos nos entender, então, né? Vamos ver o que ele tem de bom para contar. Essa foi... Com essa intenção que a gente abriu o espaço. Mas a intenção dele era outra. E essa falta de transparência é o que incomoda de verdade. Nem que fosse para ele entrar, ele ia falar, eu quero responder para o Felipe, né? A gente vai falar, ok, Felipe, você topa? Felipe fala, topo e pronto. As pessoas se entendem ou se desentendem de vez, ok? Isso é democrático. Agora, fazer do jeito que ele fez... Brito, essa não é a melhor forma de você lançar um canal. Você criar um factóide dessa história, criar um negócio desse aí, uma história, você não precisa, Brito. Escolheu a gente. Tua carreira, entendeu? Diz por si só. Então, assim, não precisa. Se você precisar dar uma força, a gente fala aqui dez dias seguidos, está tudo certo, não tem problema. Falou quanto quis do canal aqui, ó. A marca desse programa é a generosidade. Até por isso que nós estamos aqui, porque a Sônia Abrão poderia apresentar esse programa sozinho. Ah, não. Mas ela permite que a gente... Não quero. E vocês sabem por que eu não quis ficar no programa da tarde? Quer saber qual o motivo que eu não quis ficar? Porque eu fui convidado para vir para cá. Ah, então tá. Obrigada, Felipe. Então sabe, pronto. Fica aqui com a gente. É isso. Eu não gostava realmente da estrutura do programa. Não achava legal. Eu já sabia o que estava acontecendo por detrás. Então eu falei, não quero ficar. Onde você vai trabalhar no programa? Onde o próprio apresentador quer te derrubar. Aí fica complicado. O problema do Brito é que ele não vira a página. Ele não supere. Ele não abre um novo capítulo. Que foi uma coisa que a gente até falou ontem. E aí, ó. Você vê que a história se repete. Mas vamos fechar isso aí.